O recorde mundial de Mortal Kombat 2 com Scorpion é nosso! E aí galera, tudo bem? Aqui é o Speed, e nesse vídeo eu vou explicar, na verdade eu vou mostrar pra vocês a corrida que me fez levar ao primeiro lugar, pelo menos por enquanto, né? De Mortal Kombat 2 com Scorpion, zerando o mais rápido possível com a personagem. E depois eu vou fazer aquela explicação sobre a ROM, que vocês sempre me pedem, explicando como é que funciona a ROM, quais os segredos e macetes pra vocês era fácil o jogo. Depois da vinheta, já vai se inscrevendo aí, porque nós vamos começar. Vou mostrar a ROM, depois a análise. Vamos nessa! Galera, ó, confere o sininho aí, tá? Se você quer não ouvir no canal, confere o sininho aí, não esquece não. O que eu te esqueci de ver? Round one fight Come! Come! Perfeito! O império funciona, fracoal da nossa fortaleza vamos começar a cair. Aqui eu tomo esse golpe, ó, se eu pegasse uma reina de rebô aqui. Aparece o canal! Acontece com ele que começa mais a pular pra trás, cara. Interessante. Eu acho que o Kung Lao também. Que eu consigo fazer isso, ó. Ó, 85, cara. Se ele soltar a magia, de qualquer forma eu vou ter que... É, eu tiro o fôlego do Victor, pelo menos. Passa! Interessante, hein. Que era isso. Olha, que legal, hein. É interessante isso, cara. Deixação Gorg imitar. Vou deixar o de ao segundo friendship. Boa, vamos rosar! Uh! Que droga, mano. Que doloros! Mata e Cidade de Biscicleta Morre, Dukeim! Caramba! Ronda para lutar! Acabar com ele, treinar depois Vem quando ele vem de bicicleta Melhor ainda quando ele vem com o Fly Kick A avaladora Scorpion vence a vitória A avaladora O nível da corrida aumenta bastante Interessante né? Galera se tivesse alguém que não se inscreveu, se inscreve ai Ele é um pouquinho adiantado, eu acho Dependendo do Baraka também compensa pular pra trás, cara Tenho quase certeza, se ele mandar magia eu tiro o Flawless Victor e mato ele rapidão O Jax talvez também Errei Mas tá bom E analisar, tá tudo 82, 83 Errei Ah, qual é, velho, aí foi sacanagem Essa aqui foi a primeira abaixo de 80 que a gente faz Enquanto a corrida tá todas as 80, a gente já tá mais no comentário da torre Mas foi sacanagem, velho Olha isso, velho Para, Kitana, qual é 82, tá tudo nessa média aí Boa Deu um delayzinho ali, esse delayzinho é muito perigoso Porque nem, galera, assim, só pra deixar claro Cada personagem tem um tempo diferente pra você pular Alguns você tem que segurar, outros você tem que pular depois É, é, é muito bizaríssimo essa corrida aqui, cara Falta magia Isso Ó, isso já não dá pra fazer na Kitana, cara Mó doideira Quase certo que não dá pra fazer isso na Kitana Falta magia Isso Eu gosto desse RNG, cara É muito bom Porque ela atira o Flálaus Victor aí É 2,80, hein Se eu não me engano, o Raiden, ele é o último dessa torre, né É isso mesmo, ô Jesus Cristo Pau Torre top é essa, mano Tá sendo frequente as torres tops, sabe Caramba Ai meu Deus, eu não apertei o soco durante a luta, mano Ah não, mas é no Raiden Uf, que susto Vamos lá, Raiden, solta a magia Fuguei Fuguei da mãe Vou me arriscar não, vou tentar puxar algo muito bom Vou fazer o básico Boa Diego Costa Sousa mandou um Kit de um real Gente, vamos deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal do nosso amigo Speed Gentil Ai mano, eu apertei o soco agora, será que falta? Boa noite a todos os calabresos Uh Meu Deus, que foi isso cara Vem aqui! Essa corrida tá melhor que a do tempo, se o meu golpe pegasse. Ele chega em 7 e 10, só que o quintaro dele é bem ruim. Ele perde muito tempo no quintaro. Não solta a magia. O que é isso? O Scorpion ganha. A vitória sem frutas. No 7 e 30, a gente tem um minuto, mano. Sem magia. Calma, speed, ele tirou sua luz, tá tudo bem. Uh, 7 e 50. Prepare para morrer. Você vai morrer, imortal. 8 e 20. Mais uma pro Brasil aí. Então bora pra análise, cara. Olha, eu tô muito feliz. E é o seguinte, vamos nessa. Lembrando que tá no Very Hard, tá? Very Hard. Se tiver alguma dúvida que você tenha, pergunta aí. Ou assiste as speedruns aí, vai tá no card, pra você entender, tá? A do Raiden, por exemplo, eu explico detalhadamente. Foi quase 30 minutos de vídeo, se vá lá. Vamos lá, gente. Começando aqui, eu começo pulando, porque eu cubro várias coisas que ele faz. E aqui você tem que ter um pouco de reflexo, né? Porque assim que você viu que ele... Por exemplo, ele pode começar no gelo, ele pode começar de diversas formas. E eu começando pulando, imagina que ele começa soltando a bola de gelo. Ice Ball. Na verdade, aqui não é bem um Ice Ball, né? É só uma magia de gelo. Eu poderia chutar e já mandar a Spear. Então, puxei bonitinho e aí é toda essa sequência, né? Galera, por que que eu pulei pra trás? Ó, de novo. Porque... RNG ruim, ó. RNG ruim de novo. Agora é RNG boa. RNG boa. O que que é RNG? É a... Variação da máquina, né? Do que que ela pode fazer com você ali. Do que que ela pode... É... O que que ela pode fazer. Aí eu tive duas RNGs boas. Pra mim é RNG boa. Diferente da corrida anterior, ele não pulou, tá vendo? Então eu precisei dar um pulo só. E aí foi um pouco mais rápido. Olha que interessante. Já era. Aí eu provavelmente vou dar o chutinho e... Aí eu poderia dar um soco também, né? Seria um pouco mais rápido. E aí eu iria meio segundo. Bora... Para o próximo, cara. A Johnny Cage. Johnny Cage é daquele jeito, né? Johnny Cage ele é... É... Eu ainda não achei algo 100% definitivo no Johnny Cage. Mas eu já dominei bem. Johnny Cage, repara, ó. Eu dou um tempinho, ó. Eu chutei. Ó, dou um tempinho. Pulo. Dou um tempinho. Pulo. Porque se pular direto... É... O tempo de levantamento do Johnny Cage... É... Desde as corridas anteriores... Eu notei que é diferente, né? Eu notei que é diferente. Então... Eu tenho que jogar um pouco mais conservador. Ó, esperando. Ó, agora vou dar um passinho. Esperei. Tá vendo? Não pode ir direto. Esperei. Que aí dá tudo certo. Próxima corrida é com Glau. Com Glau, ele... Eu identifiquei recente, né? Que a melhor opção é pular para trás. Entretanto, eu acho que eu não tive as melhores DRNG, né? Porque ele pulou, né, cara? E aí me complicou um pouquinho. Agora, já no próximo round, ele começou diferente. Olha que legal. Isso daqui... É... Só lembrando, né? O recorde era do Tenka, que é um australiano. Amigo nosso. Muito. É um cara muito legal. 8 e 27. É o mestre do speedrun, tá? É... E aí... 8 e 27. Ele costuma fazer isso daqui com melhor facilidade. E eu já acho um pouco arriscado, né? Que, por exemplo... Vocês repararam que ele soltou magia no começo? Olha, ele pulou. E aí ele soltou magia em seguida, que é o chapéu dele. É... O Tenka, assim como os corredores, tem o costume de já pular. Mas se ele não joga esse chapéu, eu teria perdido essa corrida. Então eu falei, mano, vou pular pra trás e vou fazer o básico aí. Porque eu já fiz algo arriscado. E aí ele me chutou de novo. E eu falei, mano, eu tenho que ganhar essa corrida. E aí eu fiz de novo essa técnica aqui. É pular adiante. Aí é o seguinte. Liu Kang. Liu Kang é RNG boa. Eu não achei nada no Liu Kang muito consistente pra poder... É... Garantir, né? Ó, acabei errando aí. Perdi... Nossa, perdi muito tempo. Cara, no Liu Kang. Olha isso. Meus amigos... Olha isso. Um. Dois. Matei. Tá no zero e dois. Vamos ver quanto eu vou matar. Perdi aqui. Uns cinco segundos. Chutei. Errei aí também. Matei. Zero e oito. Né? Cinco segundos eu perdi nessa corrida, mais ou menos. De cinco a seis segundos. Rapaz... Foi um errinho, hein? Como eu falei, eu não achei nada muito consistente. Então sempre... É... É... Começa segurando defesa. Lembrando que... Consistência não se... É... Não se... Você não pode se contentar com a consistência inicial. Também é o jeito... O jeito de ganhar. Por quê? Se eu mando... Ó... Olha como o Liu Kang cai rápido. Eu ainda tô me recuperando. Não dá tempo de mandar o arpão. Ó... Ó... Eu ainda tô no chão, cara. Me levantando. Então não dá tempo de mandar o Spear do Scorpion. Esse Spear aqui. Então acaba sendo... Eu tenho que jogar um pouco com... É... Me arriscando menos. Gente... Acho que de todos, o Reptile foi o que eu mais dominei. Porque se ele pular pra trás, eu mando o arpão. Se ele fique... Quando ele fica invisível, eu pulo pra trás. Eu forço ele pular. E eu sei que ele pulou. Né? Porque a tela se move. Eu sei que isso parece um pouco... Utópico, talvez. Né? Seja meio... É... Louco falar isso. Mas ó... Ó a tela se movendo. Tá vendo? Se moveu. Agora ele caiu no chão. Eu aprendi isso jogando. Né? E aí eu faço o pulo pra trás pra ficar garantido. É possível continuar direto com o pulo pra frente. Mas eu ainda não tô no nível de continuar 100% com o pulo para frente. Por isso que eu dei esse pulo pra trás. A mesma coisa ó. Pulei pra trás. Dou um tempinho. Errei. Era pra ter dado um tempinho aí. Né? Porque aí eu consigo pular a... Acid Ball. Né? Que é essa magia ácida dele aí. E aí eu combão. Bora pro próximo que agora é o Baraka, cara. O Baraka é o seguinte. Baraka também não é difícil. Já entendi bem o Baraka. Ó. Suave. Eu acredito que o Baraka... É... Você talvez pular pra trás seja a melhor opção. Ser bem sincero pra vocês. Mas como eu ainda não tenho certeza disso. E ainda não há... Eu senti que não havia necessidade... É... De fazer isso. Eu falei. Bom. Eu vou... Fazer o básico, né? Eu já sei. Futuramente se precisar uma técnica melhor. Né? Eu já sei o que usar. Ou seja. O que eu quero dizer com isso? Se o Tenka ou algum outro corredor bater o meu tempo, né? Eu tento usar técnicas mais avançadas que eu já tenho na mente. Apesar de eu não ter certeza que funciona. Aqui é um negócio muito louco. Eu já descobri como sair disso. Que às vezes ele defende e às vezes não. Pra isso. Pra isso não acontecer. Você tem que dar um tempinho aqui e não pular direto. Nossa Speed. Você é maluco. Você tá ensinando como os caras usar suas técnicas. Você faz isso em todo vídeo. Eu quero ser adoido. Sim. Porque eu quero que apareçam mais corredores. Eu quero que eleve o nível do Speed Run. Né? E a maioria das pessoas que assistem esse vídeo são brasileiros. Então eu quero que tenham mais brasileiros no Speed Run. Entende? Então por isso que eu sempre falo as minhas técnicas. Sim. E ó. Aí... Nossa. Eu errei aí. Eu poderia ter pulado direto. Mas eu fiquei com medo. RNG ruim. Pula pra trás. RNG boa. Pula pra frente. A gente até sabe, né? Então... Apesar de tudo foi um 82. Mas só pra quesito de time. Era pra ter matado aqui. Ó. Quer ver? Era pra ter matado mais ou menos no 90. Olha o tempo que a gente perdeu. Tá 47 agora. Vamos ver o tempo que a gente perdeu. Ó. 47. Rapaz. 4 segundos. Se não fosse... Ó. Já 4 segundos daqui. Mais os 5 segundos do Liu Kang. Já são 9 segundos aí. Que dava pra melhorar esse tempo com erros meus. Isso só mostra, gente. Que... Ó. Errei também. Era pra ter matado em 03. Errei de novo. Caramba. Eu errei bastante nessa corrida, hein? Nossa. Errei de novo. Que beleza, hein Speed? Aí eu perdi 10 segundos. 10 segundos. Com 4, com 5, com 19 segundos até agora. De erros meus, tá? Sem ser questão de RNG. É isso que eu conto. Aí, infelizmente, eu peguei um RNG ruim. Mas aí eu consegui consertar um pouco e a máquina veio roubando, né, cara? Aí... Não tem nem o que falar. Antes eu contava tempo pra máquina perfeita. Mas isso não acontece. Então hoje, com o nível que eu cheguei, eu conto apenas os erros meus com um RNG bom. Né? Aí vamos ver se eu acertei. Ó. Perfeito. Gancho. Perfeito, garoto. Boa. Vamos pra Milena. A Milena atualmente, ela é a mais difícil pra mim. Na verdade, ela não é a mais difícil. Vamos lá. Vou explicar porquê. Pulei pra trás, peguei o RNG bom. Acabou. Aí é só não errar. Entendeu? Aí o que eu faço? Gancho de novo. Já era. Chute Spear. Chute Spear. Chute Spear. Você faz isso e é sucesso. Ó. Pulei pra trás. Ela soltou magia. Pra mim isso é um excelente RNG. Por quê? Porque ela tira o meu Flaulas, Victorê. E aí eu consigo fazer toda a sequência. Fazer um 85, um 86. Dependendo sem Flaulas, Victorê. O que é o equivalente a um 90, 89. Entendeu? Então acaba sendo bom. Ah, que é o Scorpion. Né? O pessoal fala a Hora do Doritos, né? Quem entendeu o porquê da Hora do Doritos, comenta aí na descrição a Hora do Doritos. Comenta aí nos comentários. Deixa nos comentários a Hora do Doritos. Quem assistiu as lives sabe. Aí o Scorpion, cara, não tem erro. Ó. Acabou. Pou. Flaulas, Victorê. Nossa, Speed. Mas você não falou que Flaulas, Victorê é ruim? Sim. Só que eu faço um movimento. Se der pra matar com Flaulas, Victorê, eu mato. Se não der pra matar com Flaulas, Victorê, eu sigo o jogo. Eu não penso no Flaulas, Victorê. Porque você perde muito tempo tentando tirar o Flaulas, Victorê. E às vezes, tipo, você perde 5 segundos tentando tirar. E o Flaulas, Victorê, são só 3. Entendeu? Então acaba que não vale a pena, sabe? Você ficar tentando tirar. O primeiro movimento, se for bom pra você com Flaulas, Victorê, beleza. Se for sem, beleza também. Aqui, eu falei que a Milena era mais difícil e eu te tobiei porque, na verdade, o mais difícil é o Raiden. A Milena, se você acertar um chute nela, acabou. Tem uma coisa que você só faz e é 100% com certeza que vai funcionar. O Raiden, não. Vamos lá. O Raiden, ele é o grande nome dessa run, né? Sempre é no MK2, porque ele é diferenciado, né? Talvez quando nós começarmos a correr com a Milena. Olha, eu já dando spoiler aqui. Talvez isso não vai ser real, né? Talvez isso mude. Mas até lá a gente vê. Ele começou andando e eu chutei. Por quê? Chutei bem embaixo. Vocês lembram que eu tava treinando isso? Porque você chutando embaixo, ativa um RNG. Mas tem a probabilidade de vir um RNG bom pra você, que é o Raiden não defender. E aí você pode fazer o combo completo. Aqui foi a técnica que eu... Eu vou dizer que eu descobri, porque assim... O que eu vi o Tenka fazendo é parecido, mas não é bem isso. Ah, no primeiro round eu fui pelo safe, né? Fui pelo safe. Eu iria pelo safe se eu fosse eu. Aqui eu não quis arriscar usar a minha técnica, porque o tempo tava muito bom. Então eu poderia matar só no chute. Cara, vamos lá. Vou calcular aqui, ó. Eu errei, tá? Então aqui era pra matar no 90. Eu tentei usar a minha técnica, não consegui. Era pra matar em 0,5. Eu matei em quanto? Vamos ver. Tava em 19, se não me engano, né? Eu matei em 10, matei em 11. Então foram 6 segundos aqui, mais 19 do outro. Então dá 25 segundos de atraso por erros meus, tá? E aqui veio a RNG perfeita, só que é o seguinte. Essa técnica que eu descobri, eu já vou explicar. Eu descobri essa técnica, mas o Tenka faz algo parecido. Ele pula em cima e manda o arpão, né? E aí o que eu fiz? Eu tentei isso e eu não achei tão sólido, né? Eu não achei tão eficiente, tão caro, na verdade. E eu falei, mano, vou tentar uma parada diferente. Aí quem... Não sei se tem alguém que tá assistindo que estava no dia. Isso aqui eu descobri ao vivo essa técnica aí, ó. Ó. Que ele tenta abaixar e mandar magia. Mas ele tem um hurtbox muito grande. E aí não fica legal pra ele, ó. De novo, ó. Chutei. E aí... GG! E agora o Shang Tsung. O Shang Tsung é o único personagem da Torre que eu não entendi nada de como funciona com ele. Eu descobri que dá pra eu ser safe, né? Só que ainda assim não é 100% seguro, né? Então eu falei, eu vou pelo tranquilo. Porque se der algo ruim aqui, eu vou ter problemas, né? Então, ó. Vamos lá. Agora acabei dando spoiler aí, né? Mas tudo bem. Próximo round. Ele transformou no Jack. Olha aí! Esse jogo é muito roubado, cara. Na moral. É muito roubado, velho. Olha isso. Eu vou deixar em câmera lenta pra vocês verem a roubalheira. Cara, não tem frame dele agarrando. Só tem o frame ativo dele já agarrado. Isso é horrível. Galera, eu dou essa rasteira pra ele pular pra trás, tá? Só que assim, não é ruim ele transformar no Jacks. Porque, gente, existe uma parada... Nossa, eu errei, cara. Não acredito. Eu errei. Puts, perdi... Não vou nem contar aí. Mas aí eu perdi bem uns 5 segundos, né? Uns 5 segundos. Então, vou colocar aí... Vou colocar em... 30. Tava 26, se eu não me engano, né? Não lembro. Vou colocar 30, total. Perdi a conta aqui. Mas vou colocar 30 segundos de atraso. Por erros meus. É... Só explicando sobre o Shang Tsung. Às vezes, o Shang Tsung, eu prefiro que ele transforme. Porque... Dá pra matar rápido. Existe uma coisa que é você manter o ritmo. E contra o Shang Tsung, não dá pra você manter ritmo de combo. Falha os combos. Ou eu ainda não achei o qualquer ritmo certo. Lembra que eu falei que cada personagem tem o seu ritmo? Então, não é só pular. Igual. Cada um tem um tempo de... Tem um ritmo. Tem um tempo diferente pra você pular. E tem um tempo diferente pra você chutar. Como assim, Speed? Você pode chutar perto do chão. Ou você pode chutar no ar. Olha que complexo. Quintaro. Ah, e quando ele transforma num Jacks, por exemplo. Esse é bom, porque ele tem um ritmo. Olha isso aqui, cara. Esse aqui foi uma técnica que eu descobri, de fato, né? É... Ao vivo. Olha isso, cara, no Quintaro, mano. Parece que estão jogando Mortal 3. Cara, esse aqui é magnífico. É lindo, mano. Esse combo aqui. Nossa, Speed. Você tá falando que você tá se achando. Você tá se achando. Não, cara. Simplesmente ver isso no Mortal Kombat 2 que não tem combo. Se eu tivesse vendo outras pessoas fazendo, eu acharia magnífico, cara. Então, eu assistindo, eu fico tipo... Cara, que massa, cara. Mortal 2. A gente criando combos assim, né? O que é que eu faço? Ó. Eu faço ele errar o gancho. Ó, pulando em cima. E já puxo. E meto ali o soquinho. A técnica que o Tenku usa aqui é diferente. Só que a dele, mano, é muito mais RNG. Essa daqui é mais difícil de fazer. Só que ela tira o RNG. Entendeu? Aqui, infelizmente, eu não tive RNG boa. Ele pulou nas costas. E eu não tô muito bem preparado a lutar pro lado direito, né? Antes que essa corrida foi a primeira, né? Ó. Aí eu pulei um pouquinho adiantado, ó. 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 Aqui era pra eu dar mais um passo para trás. Ó. Eu dei um pra frente. Ó. Bem agora. Acabou que eu caí nas costas. Eu tentei pular pra chutar, mas ele me deu o gancho. Eu falei, mano, eu tenho que continuar certinho. E aí eu consegui fazer o certo, ó. Lindo, né, cara? Só que tem um detalhe. Isso não foi tão ruim, porque... Só pra vocês entenderem. Na primeira corrida contra o Quintaro, eu fiz 82 com Flawless Victory. Então, ó. Daqui em diante, é tempo que se perde. É dois, três segundos. Três segundos. Quase quatro. Ele falando Flawless Victory 82. Aqui, quando eles estão no canto, eu mato em 74. Então seria equivalente a um 78 sem Flawless Victory 76. Então não foi tão ruim. Eu perdi tipo uns dois segundos. Né? Então não foi tão ruim, não. Agora o Shao Kahn. Essa corrida, galera, eu achei muito mais legal. Porque você não depende de sorte no Shao Kahn. Existe um RNG no canto? Existe. Mas é quase nada, ó. Olha isso. Você dá o soco, soco e já era aqui, cara. Lembrando que esse soco, você não pode ficar apertando igual louco. Tá, 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 tá. Tem que ser no tempo exato. O que não é algo fácil, cara. Não é algo fácil. Agora, no segundo round. Se não me engano, eu não tive tanta sorte, né? Ah, tive. Na verdade, olha que engraçado o que aconteceu. Ele pinteou, né? O cabelo ali, como disse... Do Shao Kahn, ó. Olha que doido. O primeiro falhou. Aí o segundo pegou. E aí é só manter o ritmo. E a torre termina aqui, ó. No primeiro momento que brilha a tela. Oito e vinte. Uhul! Galera, mais um recorde aí. Galera, é o seguinte. É... Deixa um like de vocês. Se inscreva. Estamos quase chegando nos 300 mil inscritos. Cara, compartilha esse vídeo. Dois recados importantes. Primeiro, eu vou... A próxima que eu vou correr vai ser a Milena, tá? É... O Skynand, ele já tá tentando quebrar meu recorde com o Jax. Se quebrar, eu vou tentar retomar e vira uma roleplay muito legal, né? É... E com... Com a Milena... Não lembro quem que tá no primeiro lugar lá, mas vou tentar quebrar. Não tá fácil da Milena. Tá um tempo... Acho que é o Skynand mesmo. Tá tipo... Sete e pouquinho, se eu não me engano. É um tempo muito curto. Sete e dezenove, algo assim. Não lembro. E também... O... Cara, vai ser tenso. Falar pra vocês. Vai ser tenso. Porque... É uma gameplay diferente, mas é mais dinâmica do que a da Milena. Segundo recado... Do que o do Scorpion. Olha eu saindo desesperado. Socorro, meu Deus. Não pode gritar, né? Pequeno de uma hora de noite, não pode gritar. Segundo recado. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, use os links aí embaixo. Mesmo que não esteja aí embaixo que você procura. Seja um videogame, mano. Seja um chinelo. Seja um watercooler. Não importa. Então, usa os links aí embaixo. Você vai me ajudar. Ah, antes que eu esqueça também. Os recordes, eles não aparecem automaticamente no site, tá, gente? A gente envia eles à prova. Às vezes demora uma semana, duas, três. O tempo que precisar. E é isso. Mais uma para o Brasil. Tamo junto, gente. Pô, obrigado pelo carinho de vocês. E... Brasil!